O delegado é o último exagerado. Enfim, vamos ver. Saindo Martins e sem burquete com o Oscar Romero lá no bar, vou marcar essa bola aí. Olha, mas se ele der um vermelho pro zagueiro, é um absurdo. O zagueiro ficou... E o... não sei se ele vai morrer. Não vai chutar tudo aí. Ele vai cancelar o cartão amarelo ali do jogador, que é o Richard. O Chris Richard, ele chama ali... Ele vai cancelar alguma coisa. Ele vai dar um vermelho pro zagueiro. Ou vai dar um vermelho pro zagueiro. Pior que se outra, ele cancelar. Falta aí, fora da regra. Ele cancelar. Ele está fazendo... É o melhor do que eu adorei, né? Se lá viu o ato de hondura, esse bal. Olha, tem um balão do cara do nosso. Olha, tem um barco, né? Tem um barco no braço. O cara não tem um cartão amarelo, ele vai na sua mão. Ele vai chamar seu bem é prazer. Ah, meu bom do Bruno. Bruno fez uma festa sobre sua mão. O cara tá fechando, olha. Obrigado.